Música Fala galera, aqui quem fala com vocês, é o Leipo e você está no LP Gameplay E se liga só galera, começando aí mais um vídeo de R2, é isso mesmo, cara, espertinho, R2 Remake E galera, é o seguinte, tá mostrando aí pra vocês como que vocês vão resolver os dois puzzles das letrinhas lá, tá galera Vamos nessa aqui no primeiro galera, localizado logo aqui ó, ó, delegacia aqui, né, ó, tem um vão ali Só vão, principal, quase tossi aqui, tu já tossindo, né, na tranquinha giratória, vocês vão vir aqui, ó Aqui não tem como entrar ainda, você vai precisar de um baguete aqui Aí vocês vão vir aqui galera, ó, nessa parte aqui, vocês vão escrever, é o seguinte, bio, vocês vão escrever, de biohazard E EGG galera, ó, e aí a gente vai ganhar aí uma munição de 12, né, de espingarda Ó, lembrando que tá, esse medalhão eu peguei no outro vídeo, tá, então, vocês depois assistem aí como pegar o medalhão Vai ter um zumbi aqui, eu acho É, isso aí é fogo, hein, João Pronto E morreu, né A título de curiosidade ali, né, vocês viram como que tá o bagulho Aí vão vir aqui galera, ó, o outro fica aqui, ó, o outro puzzle Se liga, ó, vocês viram aqui, né, ó, nessa parte no mapa, no 3A Vão vir aqui, escrever esse, né, R E S, né, Ready the Hero R E E S E se liga só, e aí você vai pegar uma munição aí De Magno, é isso mesmo, garoto, supertinho 5 munição aí de Magno, 5 balinhas Esse foi o vídeo, tá, galera, mostrando aí a localização aí, tá A localização e como vocês vão resolver dois puzzles, beleza Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou Tamo junto aí, galera Não se esquece, tá Se inscreve no canal aí, porque vai ter muito conteúdo de R2 Então, fui